Fala, Cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sentency Awakening. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui como eu consegui pegar lendário no servidor A1 Pegasus, o primeiro do jogo, o mais difícil. Hoje eu vou dar muitas dicas, vou passar algumas composições e a gente vai entender como funciona ali a forma de banimento, etc. Beleza? Podem perceber que eu tô meio duro aqui, né? Nem abri os braços pra fazer a intro, porque eu cheguei da academia agora, cara. Vou ficar gostoso, pô. Agora o Lauzinho tá ficando com o pacote completo, cara. Então, gente, espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Tamo junto, valeu, bora! Então, gente, vocês já podem perceber aqui, ó, lendário, uma estrela, né? Estamos aqui no servidor A1 Pegasus. Cara, o primeiro do jogo. Vocês podem ver que meu streak de vitórias tá até bacana. Ó, só, só win, só win. Aí aqui teve duas derrotinhas, porque foi complicado. Porém, tô conseguindo jogar bastante. E hoje eu quero passar toda essa cal aí, toda essa noção de jogo aqui pra vocês. É o seguinte, vamos começar falando um pouquinho sobre as builds que eu usei. Na minha opinião, é muito mais interessante você separar a sua conta em várias categorias aqui de builds, beleza? Ó, eu tenho uma comp de automático, né? Pra eu fazer a arena de cavaleiros e também o campo de treinamento. Tem a composiçãozinha de boss. E tem essas outras composições aqui que tem, tipo, TT, TC, SS, entende? Ah lá, o que que significa essas letras aí? Eu tenho tapinha, que vai começar com a letra T. Eu tenho caixão, que começa com a C. E essa S aqui significa, tipo, sem nenhuma das duas. O meu banimento atualmente no duelo galáctico tá sendo em Orfeu e Thanatos. Desde que o mês começou. Por quê? Se eu bano Orfeu e Thanatos, eu dou a escolha pro inimigo fazer se a gente vai jogar com Pandora Comandante ou com Artemis. Se ele banir Artemis, eu puxo a Pandora Comandante. Se ele banir a Pandora Comandante, eu puxo a Artemis. E, cara, se eu puxar Artemis na comp de tapinha e jogar contra Orfeu e Thanatos, não dá. Eu sumo praticamente na primeira rodada. Por quê? O Orfeu, ele vai marretando cada personagem do seu time. E o Thanatos, como na comp de tapinha você tem que dar o básico do Odisseu pra desacelerar o time inimigo, né? E um cânon de gêmeo seu passar, um ioga passar pra você continuar finalizando aquele personagem. Como eu vou ter que dar dois básicos, caso dessa comp aqui com o Odisseu, o Thanatos vai aumentar a raiva dele até 100, vai explodir, vai aumentar até 100 de novo, vai explodir de novo. Então, às vezes, tipo, o Orfeu machuca a comp inteira e o Thanatos na primeira rodada, às vezes, explode duas vezes. Então, você praticamente não consegue passar da primeira rodada. Lembrando que ele pode fazer outros banimentos também. Tem horas ali que eu bano Orfeu e Thanatos e o inimigo não bane Artemis e Pandora. E vocês sabem que o Iris, na composição de Pandora, ele não dá 10 de velocidade pra todo o seu time. Ele dá 20, porque a Artemis, ela tem dois modos. O modo brilho e o modo caça. Então, acaba que a Iris, ela conta como 2. Então, por exemplo, se você tiver 3 Iris na sua comp de tapinha aqui, ao invés do seu time ganhar mais 30 de velocidade, né? 30 pra cada personagem. Como você tem Artemis, você vai dar 60 de velocidade pra todo o seu time. O pessoal tá usando bastante isso no Jamiel. Então, quando o cara deixa Artemis e Pandora Comandante open, cara, ganhei o dia. Porque eu puxo o brilho e como eu tenho várias Iris no meu time, acaba que eu ganho muita velocidade adicional. A primeira comp aqui que eu uso, gente, é a comp de tapinha com Araia Chique, Alône e Caim. Ah, Lau, mas pô, o seu Alône não tá, tipo, um up skill muito baixo e tal. É, realmente, ele tá 1-5-3-3. Só que, pelo fato de eu dar 2 ataques aqui com o Odisseu, 2 ataques com o Kano e, às vezes, 3 ataques com o Araia Chique, caso ele também esteja de tapinha, eu possa purificar o desacelerador que o Odisseu do inimigo dá uma quebra de defesa, né, do Elfo de Sangue da Artemis, eu consigo dar 3 ataques. Então, por mais que o meu Alône esteja magro de up skill, talvez eu consiga evoluir ali, tipo assim, na segunda rodada. Vocês vão notar aqui que eu não uso desacelerador no meu Odisseu, né, eu uso aqui o Anel de Flor, a Lua Nova, o Mandala. Ah, Lau, por que você usa o Mandala? Por mais que, quando o inimigo tenha um Aldebarã Divino, você dá o ataque do Odisseu e o Aldebarã te dá, tipo, 5 contra-ataques. Nesses 5 contra-ataques, é bem provável que o seu Odisseu seja derrotado. E se ele for derrotado, é até interessante também, porque o seu Odisseu vai ser derrotado no primeiro ataque e, quando ele volta à vida, você ganha 2 ataques a mais. Isso aí pode até possibilitar uma vitória pra você, entendeu? Mas como a minha intenção não é perder a primeira vida do Odisseu logo de cara, eu coloquei aqui a Mandala pra, né, conseguir manter ali a velocidade e tal, né, por mais que o desacelerador também seja muito mais interessante, mas desse jeito aqui tá funcionando pra mim. Vai de você aí saber como que vai ficar melhor, né, se encaixando na sua luta, entendeu? Eu tenho uma outra comp de tapinha também, é uma que eu gosto bastante, o Afrodite com o Milo Divino. Se você for jogar com o Milo Divino hoje em dia, você precisa do Shun Divino. Tem que ser ou o Shiryu ou o Shun Divino pra proteger o Milo. O Milo, ele é muito papel, irmão. Se você protege o Milo e no seu Milo você esconde o Shun, o cara não consegue reverter o esconder do Milo, entendeu? Porque o Milo acabou de ficar invisível, entende? Então acaba que você esconde, e pelo fato aqui do meu esconder ser de 2 turnos, né, tipo assim, eu passo a segunda e a terceira rodada escondido. E com isso, o Afrodite vai arrebentando o time inimigo, como vocês podem ver aqui, eu uso o Milo com a roca, né, por incrível que pareça, pra gente conseguir puxar mais vezes a assistência da Artemis, né? E com isso, a partir ali do finalzinho da segunda rodada, eu já tô ativando em área do Milo. Até porque vocês sabem que outros personagens, caso eles critem, você consegue estacar os 15 ataques do Milo, né? Você, tipo, estaca 5, você crita 5 vezes e o Milo ganha um ataque novo. Aí você estaca mais 5, ganha um ataque novo. Mais 5, pega um em área, entende? Então esse combo aqui, ó, de Shun, Milo e Afrodite é perfeito, cara. Aqui o meu Poseidon, eu tô usando ele com full speed e com a Iris. Lembra que eu falei pra vocês aí do macete de você conseguir duplicar esse efeito da Iris? Então, aqui eu tô usando o Poseidon com full acerto de status e um pouquinho de dano, né? Vocês podem ver que o meu Poseidon, ele é 1, 1, 4, 5. Ah lá, por que você não liberou as outras habilidades? É porque a minha intenção não é usar o Poseidon como um suporte, tá ligado? Pra ficar quebrando defesa do inimigo, botar um gelinho, prote... Não, a minha parada é congelar todo turno. Quando for preciso, eu solto a onda. E aí, depois da onda, eu congelo de novo, entendeu? E tem uma parada que eu até queria fazer um vídeo pra galera em breve. É que tem um macete aqui no Poseidon. A cada habilidade que você usar do Poseidon, a cada básico que você der, você aumenta o dano final do Poseidon em 2%. Como a minha passiva aqui, ela tá no nível 5, eu consigo estacar isso em até 10 vezes. Ou seja, 10 vezes 2% aqui, 20%. Só que o macete tá aqui. Quando você estacou esses 20%, pode até ser menos, claro, né? Mas dá pra estacar até 20%. Quando você soltar o ondão, você simplesmente passa esses 20% de aumento de dano pro seu time inteiro. Então vamos supor que você deu vários ataques ali e tá com 16% de dano aumentado no Poseidon. Quando você meter a onda, além dele meter a onda e congelar o inimigo ali aleatório, ele também vai aumentar o dano de todos os aliados em 16%, em 20%. Se você tiver ele, sei lá, 5x5, vai aumentar em 40%. Quando eu solto a onda, o meu time inteiro, obviamente eles já dão dano, mas dão dano ainda maior. Então, acaba que o Poseidon aqui, ele não age só como um controle pra essa composição. Ele age também como um buffer pro time. Então isso aí possibilita muita vitória no Galáctico, cara. É uma parada absurda, beleza, gente? Então essas aí são as minhas duas compras de tapinha e as estratégias que eu uso pra jogar com ambas. Então, gente, eu espero que vocês já estejam curtindo as dicas que eu tô dando aqui pra vocês. E quem puder deixar seu like aí pra dar aquela força aqui no canal, aumentar o engajamento também, comentando aí o que você tá achando do vídeo, né? Se as dicas vão te ajudar, se estão ajudando, etc. Vai assistindo aí, mas comenta aí. Tranquilo, gente? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as comps de caixão aqui que a gente tem no game atualmente. O caixão é a Pandora Comandante. É basicamente isso. Vocês lembram que quando eu tava mostrando as composições que eu usei pra pegar o lendário, simplesmente nessa primeira aqui, que é o primeiro C, eu usava Sapuri, Orfeu e Tanatos. É a comp do caixão padrão. Só que atualmente, como eu mencionei também, eu tô banindo Orfeu e Tanatos. Então a gente nunca conseguia usar essa comp. A variação que eu consegui achar pra ficar interessante aqui, a primeira variação foi combando Milo Divino com Roca e Alone. Vocês lembram que na primeira composição lá de Tapinha, eu conseguia evoluir o Alone mais rápido por conta dos ataques extras que eu conseguia. E quem vai ser o personagem encarregado de evoluir o Alone nessa composição vai ser o Milo Divino. Atualmente, gente, tem um combo muito quebrado pra quem tem Doku Divino, que é It, Doku e Pandora Comandante. Você começa com 3 de energia, gasta 1 com o It pra acelerar Pandora Comandante. Quando você chegar na Pandora Comandante, você vai ter 2 de energia, só que o Doku vai gerar 2. Então você vai conseguir acelerar Pandora Comandante e jogar provavelmente aqui o Cânon de Gêmeos, transformar ele em Minion. Então, essa composição aqui, Pandora Comandante, ela é muito situacional. Ela só funciona de fato se o inimigo não tiver esse combo de It, Pandora e Doku. Tapinha também quebra um pouco, a não ser que a sua China esteja mais rápida que Artemis, pra você poder acelerar o seu Cânon, gerar energia, e aí com isso conseguir jogar, transformar o cara em algum Minion. Se a sua China estiver mais lenta que a Artemis, ela vai puxar brilho e vai restringir o uso de energia da sua Pandora. Então você não vai conseguir usar ela na primeira rodada. Mas caso tudo dê certo, o cara não venha com o Doku Divino e não venha com o Artemis, ou a sua China esteja mais rápida que a Artemis, você vai conseguir usar a China pra acelerar o seu time. Praticamente aqui, todos os personagens vão ganhar em torno de entre 100 e 150 de velocidade, né? E com isso, você consegue gerar energia e transformar algum personagem-chave do inimigo em Minion. Na maioria das vezes, né, a gente transforma o Cânon de Gêmeos do inimigo, pra ele não gerar energia e também gastar 2 de energia. Então nas duas primeiras rodadas ali, se o seu combo de Pandora Comandante estiver mais rápido que o do inimigo, o cara, ele só fica lá chupando o dedo, porque não tem energia pra usar a Pandora Comandante, entende? Você transforma o cara no Minion, dá uns ataquezinhos ali com o Milo pra dar uma espalhada, usa a curinha, né, a curinha passiva que fica pra sempre ali no chumzinho, pra ele continuar se recuperando, que aí você vai combar a recuperação do chum toda rodada com os Cosmos Tanques que você usa, que é no caso aqui o Fuxia, o Névoa Branca, o Frutos da Discórdia. E esse é o combo aqui de Pandora Comandante, Mili e Alone, beleza? Aí, cara, a partir ali da segunda, terceira rodada, o Alone já vai evoluir e você vai finalizando um por um ali. E provavelmente, finalzinho da segunda rodada, o início ali, no final da terceira também, no caso, né, você já esteja com o Milo Divino estacado em área. E aí, cara, é só partir pro abraço. O segundo caixão aqui é um caixão onde você precisa do Aldeba Divino, tá? Eu uso meu Aldeba Divino um pouco lento, né, e com Víbora de Chifres, pra ele conseguir dar dano e ganhar muito escudo contra-ataque. Então vocês podem ver aqui que meu Aldeba tá 3-3, 3-4. Eu tive que colocar essa aqui no nível 3, porque eu levei ele pro PVP Mili, mas não recomendo, porque se você puxa muito dano pra ele, o Aldeba some muito rápido. É interessante, ainda mais que essa proteção é só nas duas primeiras rodadas. E nas duas primeiras rodadas, você consegue ter uma redução de dano com o Sapuri também. Então, eu não vejo necessidade de você upar essa passiva aqui. Mas nessa composição aqui, é a mesma pegada. Só que tem um macete aqui, gente. Se o seu Cânon, a sua Pandora Comandante, etc., esteja mais rápida que a do inimigo, você não vai precisar usar a China na primeira rodada. Então você vai começar com 3 de energia, vai gerar 3 com o Cânon, vai ficar com 6. Vai gastar aqui, no caso, 4 de energia com a Pandora Comandante e vai sobrar 2. Com esses 2, você consegue tirar a alma de algum personagem com o Aldeba Divino. É muito satisfatório quando você não precisa acelerar com a China, porque você já quebra praticamente a comp do cara inteira. O meu Hada aqui, ele tá de Víbora também, exatamente lá, igual o Afrodite. Eu testei Fuxia, mas curou muito. Então, acaba que o meu Xion de Sapura, ele tá 2,555. Então, eu coloquei Full Perfuração aqui e Fada do Pântano, pra ele poder gerar energia pro time aí, agir mais como um DPS com o Cosmo Central ali de suporte. O Aldeba Divino, ele contra-ataca os inimigos. Acaba que você consegue estacar a Asa pro Hada também. Por mais que não precise, o Hada estaca a Asa só do seu time tomar dano, mas o Aldeba ainda dá uma ajuda também, entende? E o bacana aqui, é que depois que você transformar o personagem em Minion, e aquele Minion, ele bater no seu time, provavelmente, o Aldeba, ele vai contra-atacar o Minion. E contra-atacando o Minion, se o dano for alto, você vai bater e esse dano vai espalhar. Cara, tipo assim, é papo de você conseguir tirar, tipo, 40, 50% de vida do time inimigo inteiro. Por mais que ele tenha redução, o que seja, esse contra-ataque do Aldeba Divino é muito forte. Então, essa composição aqui, ela também funciona bastante, mas tem aquele adendo. Se você tiver contra It, Pandora e Doku, esquece. Tu vai passar muita fome usando isso aqui. Provavelmente, você nem vai conseguir clicar, entende? Se tiver sorte, até dá pra ganhar, mas... É, meio complicado. A gente vai pras comps quando eu bano Orfeu, Thanatos, e o inimigo bane Pandora Comandante e Artemis. Quando ele dá esses dois banimentos, a gente não tem Tapinha, porque não tem Artemis, não tem Caixão, porque simplesmente não tem Pandora e não tem Orfeu, Thanatos, porque é sempre o meu banimento. Então, a gente puxa as composições sem os metas mais fortes do jogo atualmente. E a minha primeira comp é essa aqui, usando aí Afrodite com Milo Divino e Shun, aquele combo que vocês já conhecem. Só que nessa composição aqui, eu uso Caim. Caim tá sendo um dos personagens que eu mais tô usando atualmente, pelo simples fato dele conseguir reviver, cara. Nossa, isso aqui é muito absurdo. Cara, atualmente, o Caim é um dos personagens que sempre que tem um buraco, eu coloco ele lá, entendeu? É absurdo. O meu reviver aqui ainda é meio magro, né? Acaba que eu gasto 1 de energia, revivendo o Cavaleiro aí com 35% de vida, e posso reviver até 2 Cavaleiros. O legal é quando eu consigo reviver o Afrodite, porque o Afrodite vem com 35% de vida e com a passiva estacada. Então, sobra muita energia e o Afrodite tá com pouca vida. E aí, cara, é só fazer o estrago. Além de eu conseguir finalizar os inimigos, eu ainda também estaco o Milo Divino. Então, a parada aqui, nessa composição em específico, é você não perder o seu Caim. Provavelmente, o inimigo vai usar o Aldebaran Divino em cima do Caim. Tudo bem, essa é a intenção. Porque o Caim sendo um alvo, você fica com os outros 2 DPS a salvo. Então, ele vai gastar todas as forças dele pra finalizar o Caim. Até porque vocês já sabem que eu uso esses Cosmos bem tanque, né? Então, ele vai gastar tudo pra tentar finalizar o Caim o quanto antes. E o Milo e o Afrodite vão ficar lá tranquilo de boa, entendeu? E aí, você só vai arrebentando o cara. Arrebentando, arrebentando. E, cara, dá pra brincar tranquilamente. A minha segunda comp, sem esses personagens que eu mencionei, que são os meta dos meta, é essa aqui, gente. Yoga Divino, Adamantis e Caim. Caim, né? Aparecendo aí mais uma vez. Tem vezes também que, como aqui não tem o Milo Divino, eu troco o Shun Divino, né? Pelo Shion de Sapuri. Fica muito bacana também, porque você consegue combar aqui a redução de dano. Plus de dano, né? Mas é uma redução, querendo ou não, do Aldeba. E os 30% de redução nos 2 primeiros hits que você toma no seu time do Sapuri também. Mas com o Shun Divino, eu acabo conseguindo proteger ali o Caim e tal. E o time fica tranquilo. Às vezes, como o Yoga Divino é um personagem muito rápido, acaba ficando muito exposto. Então, às vezes, se for possível, eu tenho que proteger ali também. Às vezes, tem que proteger o Carinho, o Afrodite. Mas essa composição aqui também, cara, é uma que eu curto muito usar e funciona bastante. Alguns personagens que não apareceram aqui foram, tipo, o Shun Hades, talvez um Evil Saga. E são personagens que eu realmente, tipo, uso uma vez ou outra. É o Evil Saga, ainda mais na comp de tapinha, tá, gente? É, se você não quiser usar Milo Divino e tal, você pode colocar o Evil Saga que ele vai fazer um estrago absurdo. E no final do turno, você ainda tem chance, caso você tenha um acerto bacana nele, de conseguir dar um taunt e puxar o inimigo pra forçar ele a dar o ataque básico no Evil Saga. Então, é muito interessante esse personagem aqui também. Tem algumas outras variações também pra comp de tapinha, que é aquela usando o Ikidivino e o Doku Divino. Só que como eu não tenho, como eu não usei, até porque realmente não vai rolar, eu não acabei mostrando aqui pra vocês. Vamos assistir alguma lutinha aqui que eu fiz. Vou tentar pegar uma luta mais, sei lá, vulsa aqui, né, pra gente dar uma olhada. Três comps que eu tenho em mente, né, a base que eu sempre uso. Tem hora que aquela composição que eu montei e mostrei ali pra vocês não vai se encaixar contra aquele tipo de inimigo. Então, eu tenho que puxar uma parada um pouco diferente. Ó, nessa composição aqui, vocês puderam ver que eu troquei, coloquei tapinha, o básico aqui, Odisseu, Artemis, mas eu coloquei Nilo Divino, Caim pra dar os dois básicos e meter o Chupa e o Afrodite, entende? Então, eu fiz uma modificação nela. Ó, ele veio ali com tapinha também, né? Deixa eu botar no X1 aqui pra gente conseguir ver tranquilo. Aí, ó. Beleza. Dá pra botar no X2, né? E, ó, vocês podem ver que ele gasta todas as forças dele pra matar o Caim. Entende? Dei aquela escondidinha ali no Afrodite pra ele não poder congelar com o Yoga. Ó, vocês podem ver que o que quebrou ele também foi ele ter puxado Artemis sem Elfo de Sangue. Entende? Então, ele tá, tipo, tendo que gastar absolutamente tudo no Caim pra tentar conseguir finalizar. E, olha, Caim é tanque demais, irmão. É coisa de outro mundo. O Paul ali na primeira. E ali, vocês podem ver, gente, que o Caim, ele é sempre um problema. Entende? Olha a Roca ativando. Olha como é que a Roca é absurda. Vocês podem ver que, tipo, o Caim, ele é sempre um problema porque você tem que, tipo, finalizar o Caim pra poder, depois, continuar jogando. Entendeu? Então, eu consegui finalizar o do inimigo e o meu ainda tá vivo. Aí, ele reverteu a minha Artemis e eu só puxei o plano de novo. E vocês podem ver que ele tá gastando absolutamente tudo no meu Caim porque ele tem... É sempre o alvo principal, entendeu? O primeiro que você tem que focar. Aqui, eu já não consigo esconder o Afrodite ali, mas acredito que ele vai no... Vai congelar o Shun. Entende? Pra eu não proteger o Milo Divino e ele conseguir estourar com o Afrodite. E esse que é o grande problema, meus amigos. Essa parte aqui, do Aioria, ele conseguiu counterar o meu Afrodite. Então, eu não vou ter dois golpes, né, básicos com o Afrodite. Eu só vou conseguir soltar a habilidade dele. Se ele solta o meu Milo Divino, acabou. Porque o Milo Divino, ele só tem o básico. Então, ele ia perder o turno direto. Entende? Então, eu tive sorte de não ter pego. E ali, cara, é só o Milo fazer a festa, ó. Podem ver que Artemis com o Milo Divino é absurdo, cara. É o outro nível. Ali, vocês podem ver que eu sempre tento tirar logo a primeira vida do Cânon de Gêmeos. Porque é um problema, né, mais pra frente. Então, depois, cara, é só o Afrodite, ó. Destruir. Entende? Aí, o cara já quitou, né? Ele era... Eu acho que ele era lendário. 15 estrelas, 20 estrelas, um negócio assim. Tipo assim, faltava uma ou duas lutas pra eu ganhar. Uma paradinha assim. Então, meio que... E, tipo assim, a minha conta tem o quê? 10, 15 mil cupons gastos. Essa conta do cara devia ter uns 200, 300 por conta da moldura ali. Mínimo, né? O mínimo devia ter uns 200 mil cupons gastos ali. Então, tipo, pelo fato da gente ter conseguido mesclar a sinergia ali, deixar bonitinho, deu pra ganhar do cara tranquilamente. Entendeu? Então, como vocês estão vendo aí, peguei lendário no A1. Agora, mês que vem, vai ser full ciência. E espero que vocês tenham gostado das dicas. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o videozinho aqui até o final. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha ajudado. E não esqueçam de comentar aí. Deixar o seu likezinho aí também pra dar aquela força. Que, né, isso aí sempre ajuda no engajamento do canal. E eu também quero saber a opinião de vocês. Então, tamo junto. Valeu, falou e é... E aí